Música Então nós estamos muito felizes que esse segundo festival já assumimos o compromisso de fazer o terceiro e para o terceiro ser maior nós precisamos de todos vocês convidando os amigos, trazendo a família e todos e todas tendo o direito de comer alimentos sem agrotóxicos não é só a classe A e B, os ricos que tem direito de comer alimentos sem agrotóxicos não, nós trabalhadores também Música 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 Música